GGE 100 Ixi, vai ser GG GG M Alter GG Loud Olha a tropinha como vai A Loud ganhou uma fight 5x5 contra um dragão ancião, cara Contra um bafo E a alma, tá? Alma Ou Alma de oceano Alma do oceano mais dragão ancião Caralho Caralho, rapaziada Caralho E bem coroado O Dudão tava puto, hein, mano O Dudão tava puto hoje Eu vi que o Cassア do CBLO todos falaram que era GG Easy Flamengo Dudão tava puto, tá? Falando porra, eu não tô valendo nada, né? Ninguém palpita em mim. Olha lá, ó. Se vingou o Dudão. Ô, Netuno, será que ele não faz uma graça aí, não? Que graça? Vai tomar a fia lá e acabou. É, faz nada. Infelizmente. Acho que os caras vão matar ele ainda, né? Nossa. Não, vai lá. Não, sem que eu te dê o quê? Cadê a o quê de estar 4x4? Caralho, velho. GG Laude. Faz o L, rapaziada. Faz o L aí, a tropinha da Laude ganharam. Mano, e a torcida do Flamengo agora já tá... Já tá como, rapaz? Será que vai ser a mesma porra de novo? E aí, Diogo? Vou deixar pra você falar. Você que trouxe a informação aqui, que eu também já venho trazendo ao longo do campeonato. Flamengo no primeiro split, rapaz, ganhou 10 games seguidos, depois perdeu um jogo e foi ladeira abaixo. E aí, Diogo? O que você achou aí da visão do jogo do Flamengo e expectativas? Eu tinha comentado antes do jogo começar, né? Que até o Eza concordou, que no split passado foi até essa rodada, foi a última rodada que o Flamengo tava invicto do 10-0. E, de novo, o Flamengo, ele tem qualidade em time pra construir o jogo de uma forma diferente. Tipo, eu entendo que aqui era um jogo contra Fido, em questão de stack de Drake, mas o Flamengo, ele tem qualidade pra construir o jogo deles do early game. E não ficar dependendo dessas viradas de mid-game. Igual a gente tinha até comentado nesse jogo, são boas, mas não dá pra depender disso sempre. Uma hora não vai acontecer. Então, na verdade, o que eu... É que é até bom que isso tenha acontecido, cara. Acredite, é bom que isso tenha... Olha o Dudão vibrando? Que isso, meu irmão! Caralho lá, fala dele! Fala do Dudão aí, pô! Caralho! Mas tinha bastante gente atrás ali assistindo, né? É verdade, tinha uma... Tinha bastante gente mesmo. A galera tava hypada ali. Caralho! Caralho! Então, mas continuando. Pro Flamengo, talvez fosse... Seja interessante essa derrota agora. Dá mais tempo deles reavaliarem tudo. É aquela... Eu falo sempre pros meninos do... Não só agradece. Você perde o jogo, mas não perde a lição. Tenta tirar o melhor disso. Mas eu acho que é bom, tá? Eu concordo com o jogo até, Baiano. Eu acho que os torcedores do Flamengo não precisam ficar, tipo, chateados ou algo do tipo. Eu acho que é até bom o Flamengo perder agora. Eles ainda continuam líder, né? Porque eles têm diferença de dois pontos ali do segundo lugar. E é bom eles perderem agora, o time melhorar, ver o que tá errando, tal. Não passar aquele pano, né? Com certeza, é. Eles estavam perdendo o early game a maioria dos jogos, Baiano. A maioria dos jogos. Fazem acho que dois ou três jogos, assim. O early game não tava dos melhores, assim. Eles estavam sempre guivando. Eles não botam aquela pressão, aquele ritmo de jogo. Então, eles estavam sempre conseguindo... Com certeza, não é momento pra se desesperar, rapaziada. Tem, se tá suave ainda. Nem pra... Nem pra ligar a luz amarela ainda no Flamengo. Mas, assim, o que eu digo é assim, que dá gatilho, entendeu? Dá gatilho. Eu tenho certeza. Cadê a torcida aí do Flamengo no chat? Dá gatilho ou não dá gatilho, família? O Regeneration? É, mano. Porque o Flamengo, o split passado, foi a mesma coisa, rapaz. E tava quanto? 10 barra 0, Diogo? Quanto barra 0? 12, sei lá. É, então. O Flamengo, no ano do split passado, era 10 barra 0. 10 barra 0? Aí perdeu um jogo, aí começou o game ficar pegado. Eu lembro que a gente fazia o Depois do Crime aí, comentando. Os jogadores do Flamengo vieram no Depois do Crime, falando que realmente tinha se perdido um pouco depois no segundo turno. Porque, mano, eu lembro que no primeiro split, assim, durante o primeiro turno, tava todo mundo já cravando. Porra, o Flamengo já é campeão. Tá muito acima de todos os times. Só que depois deu uma caída. É foda, rapaz. Eu falo, né? Eu sempre torço pela competitividade do campeonato. Então, eu tô torcendo pro Flamengo aí lançar a braba. Tomara que os caras não caem de rendimento, não. É que assim, a grande... Isso, o Baiano, o Eza, já passaram também. O negócio não é você ficar bem o campeonato inteiro. Você tem que estar bem na hora que importa. E é o playoff. Então, tipo, como você vai chegar lá, bicho, você dá um jeito de chegar e, sei lá, se você espaicar na hora certa, bala e acabou. Então, pro Flamengo, perdeu. Ok, perdeu. Mas, jogador sempre aprende mais com derrota. Quer dizer, se tiver apto, aprender, né? Se quiser aprender. O Flamengo... O Flamengo, quando... Quer dizer, se eles perderem todos os jogos agora, eles estão no playoff já? Ou ainda não? Então, eu tô olhando aqui agora, eu acredito que ainda não. Oito wins, né? E os times lá de baixo... Deve ter que ganhar mais uns dois, eu acho, se o Papa tá 100%, né? É o seguinte, Eza, é o seguinte, quando os times que passam ainda nesse modelo, se for olhar, por exemplo, split passado, tá? Vamos olhar quando que o Flamengo locou no split passado. Pelo que tá escrito aqui, o Flamengo locou na sexta semana com 11 vitórias. Ele locou uma vaga em playoff. 11 é garantido, né? É, não. Daquele, da conformação do campeonato que tava. Ah, entendi. É, depende de campeonato pra campeonato, né? Acabou a sexta semana, eles tinham 11 pontos e eles estavam locados em playoff. Pera aí, enquanto o Diogo fala, Diogo, só pra deixar a galera, rapaz, votação de MVP inverso já tá valendo, tá? O chat já pode mandar a exclamação. Qual jogador do Flamengo você acha que trollou essa partida? Pode concluir, Diogo. Trollar? Não vou dizer trollar, mas a decisão de não ir de clãs do Netuno é realmente... Duvidosa. Duvidosa, né? Eu concordo, o Netuno se ele tivesse feito o Cleanse e não tivesse feito a coletora, ele ia spikar muito cedo com o Gumi ali de terceiro item. É a build mais popular da Kai'Sa, é você fazer mata-crack em PD e Gumi. E aí de quarto item ele já podia lançar uma Last Wish, podia lançar uma GA, ele luta muito mais fácil. Só que ele fez QSS, ele atrasou na coletora, ele fez QSS, depois ele terminou a cimitarra, ele não fez Gumi e não fez GA, baiano. Foi uma build um tanto quanto arriscada, eu diria, né? É, ficou meio esquisito, ficou meio esquisito. Não foi de Cleanse, demorou pra fazer o AQSS, né? Não fez GA. Assim, mas em minha defesa, eu achei que o Tutus não jogou bem de acalho esse jogo, tá? Eu não vi ele fazendo nada, nada de acalho. Era um jogo difícil pra ele, porque tinha ali esse engalho. Concordo, mas ele não fez nada nesse jogo, o Tutus. E fica aqui a menção honrosa ao Parangue que tentou, viu? O Guerreiro tentou, tá? O Parangue tentou. Inclusive tem 2% de voto ali no Parangue, minha família. O que que essa galera tá fazendo, rapaz? Não, o que é isso? Não, o que é isso? Com que pode, com que pode, galera. Não, esses 2% do Parangue é porque eles achou que era de MVP, baiano. Ah, tá. É, realmente, pode ser. Confusão, boa, boa. Realmente, realmente, realmente. Pode ser a trua. Pode fechar e votar sobre MVP Inverse, então. MVP Inverse dessa partida, vai pro Netuno aí, pode fechar a produção 82%. Inclusive, baiano, eu vou pedir uma licencinha que chegou um negócio aqui. Opa, opa. Primeiro, vamos falar do MVP, que você já vai. Primeiro MVP, bota a votação de MVP tru da tru da tela, vamos rápido, vamos rápido. Dá a sua opinião aí do MVP, quem você acha que foi, por quê? Mano, MVP, tru da tru? Assim, eu vi pouco, mas o Ty ali, ele jogou bem nas teamfights. Eu gostei do Dinkedo, tá? De Lessin. Por mais que o Dutz ali caiu bem no finalzinho, apareceu mais e tal, Dudão e tal, não sei o quê. Só que o Lessin mid já é um campeão difícil, o Diogo comentou, inclusive, que é um campeão extremamente mecânico, muito difícil. O Dinkedo jogou bem na semana passada de Lessin e essa partida ele jogou bem também, tá? Pior que é. Ah, mas eu já vou voltar. Mas eu prefiro o jogador mais decisivo. Eu acho que aquele kitezinho do Dudão naquela luta do Baro e naquela ali do Ancião fez a diferença. Pode ser, pode ser também. Pode ser também. Mas eu gostei do jogo do Dinkedo, assim, no geral, tá ligado? Mas o Dudos ali na última teamfight realmente foi o kite dele que ganhou o jogo. Eu daria uma menção honrosa pro grupo e pra comissão por trazer um estilo de jogo diferente, trazer um Fiddle não é pra qualquer um. True, true. Assim, não é só o meu QO, é o time aceitou o cara jogar de Fiddle. É um bagulho que... Difícil de convencer. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. O mesmo time que falava essa build do Shins Out é esquisita, aceitou o Fiddle. Então, os caras se superaram aí. Superaram, mas não tem como não dar MVP pro Dudos aí não, é calista. Se o Dudos tivesse pisado errado numa fight, ele perdeu o que só. Concordo, concordo. True, rapaz. Eu tô na mesma pegada do Diogo, tá rapaz? Menção honrosa aí. Falar do Cels também, que jogou demais aí de galho. Eu curti demais o Cels aí também nas fights. Mano, MVP aí. Menção honrosa pra todos os guerreiros, inclusive pra Laude no geral. E aí, ó, MVP da partida Dudes The Boy. Ou seria... Podemos começar a chamar ele de Dudes The Man, né Ezinha? Dudes The Man. Depois de uma atuação dessa. Pior que muito... Acho que os quatro ou cinco jogos da Laude, quem tá carregando é o Dudes, tá? As partidas da Laude. Dudes The Man, rapaz. The Boy, não. O menino cresceu. O menino cresceu. Tá bom. Tá bom, tá bom. 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 E aí